Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no The Last of Us continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, no vídeo passado a gente chegou aqui no esconderijo do Bill e agora a gente vai procurar peças para arrumar carro. Galera, a gente precisa de um carro para continuar nossa jornada com a L, então vamos dar uma vasculhada aqui nessa lanchonete para ver o que a gente encontra. O Bill falou para a gente pegar o que a gente precisar, então vamos dar uma vasculhada aqui bem rápida. Tem essa salinha aqui, ó. Opa, já está cheio de recursos aqui, ó. Pega munição, pega isso aqui, pega isso aqui. Relaxa ele. Beleza, preciso lembrar de tirar os infectados das cercas. É a terceira vez esse mês que muitos deles se acumularam na cerca derrubando ela. Limpe as cercas. Beleza. Nossa, então deve estar cheio, né, de instaladores lá fora. Ó, tem esse pedaço de cano aqui, eu não vou pegar ele porque eu já estou com um. Tem alguma coisa aqui nessas mesinhas. Nada. Vou ver nessa bancada aqui. Olha, essa bancada já tem item. Ok. Tá cheio? Tá cheio? Nada. Vamos fazer aqui, ó. Beleza, já pega mais uma. Mano, tem um negócio piscando aqui, parece até um mapa, né? Ah, é um mapa pra gente pegar o negócio das peças, né, dos carros. É isso mesmo. Um mapa da cidade do Bill. Notas escritas à mão no mapa indicam a localização de ninhos infectados, zonas seguras, armadilhas dos suprimentos do Bill e de um comboio. Ok. Ah, eu vou pegar esse mapa então, hein. Deu opção pra gente pegar. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, galera. Parece que pegamos tudo, hein. Opa, missão aqui. Bora, já foi, já foi, já foi. Só tem um bilhetezinho aqui em cima, ó. Tá piscando. Deixa eu pegar ele. Que é isso aqui? Vamos ler. Maior durabilidade de lâminas. Afiação. Afiar uma lâmina reduz a força necessária para cortar ou perfurar, aumentando assim a vida útil da lâmina. Ok. Facas melhoradas, liberdade a faca aumentada. Pressione e select para visualizar. Ah, não, mas isso aqui eu já vi. Olha. Vambora. Mano, eu não queria ficar com arco e flecha, galera. Galera, o Bill tá passando em todas as áreas correndo. Mas eu vou dar um tempo aqui. Vou dar uma olhada por aqui. Acabei de achar, mano. Pegue o que quiser. E um grupo de caçadores se aproximando perigosamente da cidade. Por sorte, o bando de infectados os afugentou. Lembrei de colocar mais placas de aviso e mostrar que é sério. É aquelas placas, né, que a gente veio chegando aqui. Mais nada. Morelli. Em que problema você se meteu? Onde está a Tess? É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? É essa pirralha? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara tá brincando. Pra onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo. Espera aí. Achei que a gente ia consertar um carro. Sabe consertar um... Bill, só... Opa, olha aqui. Bora pegar. Eu nunca vou pra esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. Nossa, o jogo tá incrível, hein. Meu Deus. Meu Deus. Achei que vocês eram inseparáveis. Tá ocupado. É claro, ocupado. Parece que... Tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Ah, que nojo. Bom, vamos lá. E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias novas. Opa, troca. Infectados! Aponte a ti... Caraca, mano, que tanto. Se não fosse a bomba do Bill, já era ali. Meu Deus. Pegar munição. Mano, eu vou ficar com essa arma aqui, ó. Joel, por aqui. E subir. Pra onde que é? Aqui. Bora, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mano, esse jogo... Uma coisa eu tô reparando, tá? Por pior que sejam, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais é que me dão medo. Você deveria entender isso. O que que é isso? Nada. Ah, mano. Eu não queria fazer agora, não. Ah, ainda bem que dá pra guardar. Eu achei que não dava pra guardar, não, rapaziada. Bora. Subir aqui. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. E pra que lado? É aqui. É no porão. Ave Maria. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. Ah, ah. Que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel. Eu me viro. Sozinha. Não. Olha. Fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas, que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. É um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha. Não é assim, é... Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não. Mexa. Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Caraca, escupetona agora, hein? Antes de continuar, eu tenho uma coisa pra mostrar. Fechou algo? Brinquedinho novo da caixa. Isso é uma bomba de pregos. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. É, eu conheço o seu trabalho. Caraca, que doideira. Bombas de prego explodem automaticamente se algum inimigo se aproximar. Guarda ela, então. Receita desbloqueada. Agora a gente pode fazer ela. Caraca, o que vamos fazer com isso? A cada semana uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto pra lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo. Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas que se dane? Joel precisa de carro. Se estiver danificada. Não. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Galera, vou dar uma melhoria aqui na minha arma. Principalmente nessa pistolinha aqui. Ah, se der pra também mexer na sniper, a gente mexe, né? Eu quero mexer nessa aqui. Isso. E aí, o que dá pra fazer nela? Ah, não precisa de alicate. Capacidade de recarregar. Mais duas capacidades de carregador. Frequência de tiro. Permite que você dispare a arma mais rápida. Interessante. Dá pra mudar os dois aqui, ó. Upa esse aqui. E upa esse aqui, ó. Quero dar uma melhorada nessa pistola, galera. Porque pra recarregar essa aqui é bem mais fácil. Certo. Agora, deixa eu ver aqui... Ah, essa arma. Acho que aqui não sei... O que que vai dar pra modificar nela, né? Ai, queria tanto colocar uma mira. Ixi, tem como... Ah, precisa de alicate, cara. É, galera. Eu nem vou gastar muito, não. Porque a gente precisa desses alicates aí pra poder mexer. Eu quero colocar uma mira nessa sniper, hein? Bora. Melhorar a mira dela. Fechou, então? Pegamos tudo aqui no esconderijo do Bill? Parece que sim, né? Onde que tá o Bill? Nós já vamos sair, já. Calma aí, cara. Deixa eu dar uma olhada no teu acampamento aqui, ó. Ai, alicate. Primeiro alicate. Mano, eu vou mexer na mira, tá? Eu quero mexer na mira, rapaziada. Caraca, mano. Ainda bem que eu vim aqui no fundo, galera. Eu não ia vir aqui, mano. É igual eu falei com vocês. Esse jogo você tem que olhar cantinho por cantinho. Hora de trabalhar. Deixa eu colocar a mira agora na sniper. Vou melhorar a precisão da mira dela. Deixa eu ver o que é que dá pra mexer aqui. É isso aqui, né? Nossa, olha a mira, galera. Meu Deus do céu, mano. Agora eu vi vantagem. Eu acho que só isso, né? Que dá pra melhorar. Opa! Dá pra melhorar. Velocidade de recarregamento. Mais 15. Mano, a gente vai gastar peça, mas vambora. Dá uma melhorada na sniper aqui. Ok? Agora sim, galera. Eu acho que agora a sniper vai estar filé pra gente usar, velho. Isso vai ajudar. Aí, Bill. Agora eu terminei aqui, mano. Pressione A enquanto mira para usar a mira telescópica. Nossa. Ficou lindinha demais. Olha isso aqui, galera. Lá na cara do Bill. Pau! Bora. E aí? Garota, eu juro. Se você pegar alguma coisa... Ricardo, eu não preciso dessa merda. Confia em mim. Joe, você está cuidando dela, né? Como um falcão. Com certeza. Vamos lá. Galera, desculpem aí se tiver saindo barulhos de cachorros, tá? Em casa tem muitos cachorros. Eles latem bem aqui na porta. Vamos dar uma olhada, né? Esse jogo aqui a gente tem que virar zelotinho mesmo. Uma igreja? Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa para confessar, esse é o lugar. Opa, opa, opa. Prontinha já para usar. É. Vamos lá, coragem. Vamos, L. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Bora. E a L? Olha, mas ele é alto, mano. Todo mundo conseguiu pular. Meu Deus. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Então, tá bom. Tem alguma coisa aqui? Aqui parece que não tem nada, não. Vamos nos mexer. Bora. Depois desse portão, é tudo novo para mim. Vixe. Deixa comigo. Ei, ei. Vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Meu Deus. Vamos devagarzinho. Caraca, mano. Cheio de inimigo aqui. Mano, você deu um tiro aqui, lascou tudo, tá? Será que só tem esses dois? Quem gritou, velho? Quem gritou, velho? Mano, esse cara aqui está parecendo um dinossauro. Cara, será que já acabou? Tem mais um, né? Acho que ele está aqui no fundo. Meu Deus, tem muitos, cara. Mano, eu não vou ficar matando. A gente vai ter que arriscar em passar devagarzinho aqui. Eu acho que a gente vai sair por aquela porta ali, ó. Eu achei que ia dar para matar todos, mas eu acredito que não. A merda tá trancada. E agora? Espere. Tem uma chave para desportar. Não podemos fazer barulho. E eles falando normalmente, né? Vai, 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 vai. Fecha esse portão aí. Nossa senhora. Por que que tá aquele símbolo naquele ali? Ele tá com a chave? Deu, Deus, Deus. Scorch? É a liga. Não, rendem. Deu ruim pra mim Merda, mano Eu trombei nenhum, galera Vocês tem noção disso, mano? Mano, eu só trombei, galera Eu só trombei, velho Eu não vi Caraca, que perrengue agora Nossa, e venha muito ainda Pra mim você tinha fechado a porta, Bill Filha da mãe Pra mim ele tinha fechado isso aqui, ó Não adianta também E tem mais Eu tô escutando barulho ali de estrelador Lá em cima Mano, apesar que a gente tá numa área aberta Então vai vir inimigos de todos os lados A gente tem... Eu vou ter que ter mais calma aqui Porque senão a gente vai passar perrengue Porque eu tô... Você não tava brincando sobre esse lugar, né? Ei, eu tô escutando barulho ali de estrelador Eu tô escutando barulho ali de estrelador Eu tô escutando barulho ali de estrelador O que foi? Olha o que, Ellie? Ah, eu morri. Nossa, corre, 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 corre. Ah, eu... Bora, Bill! Acabou a punição, mano. Tinha que ter trocado de arma. Galera, mano, o jogo tá ficando difícil, cara. Vambora, aqui tá limpo, não? Ó, não sei se é pra ir pra ali, não sei se é pra ir pra cá. Tem uma casa ali, ó, que tá até com a garagem aberta. Vou arriscar ir ali agora. Nossa, galera, o jogo tá ficando de uma forma que você não pode fazer qualquer coisa, não. Você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer no jogo, porque senão, mano, compromete muito. E principalmente agora. A gente não tá com estanto de munição, a gente tá com pouca munição. Vou dar uma luteada aqui, tentar lutear. Parece que tem uma escada, dá pra gente subir ali em cima. Loucura, galera. Loucura o jogo. Não dá pra subir lá em cima. Beleza, aqui era só um lugar pra gente lutear mesmo, tá bom? Foi até bom ter vindo aqui, porque aí a gente consegue fazer mais faquinhas. Bora, nosso objetivo é lá pra baixo mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Aqui nessa partilheira tem alguma coisa? Ah, não, aqui eu já lutei já. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Então, vamos lá. Ah, não. Ah, não, aqui eu já. Ah, não, aqui eu já sei. Ah, não. Ah, não, aqui eu já sei. Ah, não. Tchau, tchau. Parem, eles vêm pra cima mesmo. Vem pra cima mesmo, nem adianta. Mas tem uma arma? Eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Cala a boca, cala a boca. Galera, eu tenho uma escopeta, não? Ah, vou usar isso aqui, ó. Dando mole. Não, já, já eu vou partir pra cima desses bichos, velho. Academia aqui. Só acho alguma coisa nessas partilheiras aqui, ó. Aqui, mais flechas. E essa coisa? Por aqui. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga! Joel, você decide. Tome muito. Cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma pra ela. Tá, Bill. Tem mais desses instaladores dentro da casa. Merda! Ainda não nos viram. Abaixa-se. Cuidado. Mano, o jogo é muito tenso. Mano, o jogo é muito tenso. Nossa, eu acho que o jogo ia até crachar, cara. Nada aqui. Peraí que tem alguma coisa piscando ali. O que é aquilo ali? Galera, tem munição aqui, mano. Ah, tá cheio. É a munição de escopeta. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer. Kit médico dá pra fazer? Ok. Vamos, vamos. Em pé. Subam no trailer e passem. Vamos ficar bem. Vamos, vamos. Casa na árvore. Bora. Mano, eles não sobem, né? Obstáculos. Eu vou observar isso, galera. Se eles sobem ou não. Casinha na árvore, hein? Gente, eu já tô aqui. É pra me descer, é? Bora. Bora. Acho que estamos bem. Mano, o Bill não pode ver a mordida na... Na Ellie, né? Ele não sabe que ela tá mordida. Porque ela é imune, né? Ao vírus. Mano, deixa eu dar uma luteada aí. Calma aí, Bill. Que isso, mano? Um casão desse eu não vou dar uma olhada aqui na cozinha? Ai, ai. É luteando é tudo agora, Bill. Calma, calma, filho. Nossa senhora, ó a barulhada. Deixei cair alguma coisa ali. Bora. Tem até uma escada aqui. Dá pra subir? Eita! Dá até pra subir aqui em cima? Calma, calma, Bill. Ai, eu dou de cara com o estrelador aqui. Ó os lutes, mano. Munição. Prego. Tô falando, Bill. Eu não tô falando, Bill. Que a gente tem que vir aqui nos quartos. Isso aqui parece que não tem nada, não. Olha, tem um bilhete. Nossa, tem um diário, cara. 4 de outubro é oficial. A escola está fechada indefinidamente. Acho que esse surto é uma coisa boa. Sem escola, sem lição. O que está de bom pra mim? O que eu faço agora com todo esse tempo livre? 5 de outubro. Minha mãe e meu pai estavam brigando. Eles estavam gritando um com o outro, enquanto chicoteavam ao mesmo tempo. Parece que minha mãe queria ir embora, ir para a irmã dela. Mas meu pai disse que aqui é seguro. Que o surto não vai chegar na nossa cidade. 6 de outubro. Meu pai gritou comigo por ouvir o rádio. Ele disse que as notícias são besteira. Minha mãe concordou com ele, fazendo uma cara de corajosa. Mas eu sei que ela está com medo. Os dois parecem assustados. 7 de outubro. Acho que meu pai ficou mal por ontem. O Goljet estava dormindo na minha cama e o meu pai nem disse nada. Ele entrou, acreciou ele, suspirou e saiu. Nunca vi ele assim. 10 de outubro. Meu pai estava consolando a minha mãe ontem de noite. A tia Karen morreu. Pelo menos foi isso que acho que eu ouvi. Quando sentamos para o café da manhã, todo mundo estava em silêncio. Como se nada tivesse acontecido. Eu fiz a mesma coisa. 15 de outubro. O policial Jones passou por aqui e conversou com meu pai. Mas cochilou, cochichou com meu pai. Muito disso acontecendo ultimamente. Depois meu pai disse que provavelmente saiu da cidade. Precisamos ir para uma nova casa. Que os militares vão nos proteger. Eu só posso trazer uma mala comigo. Minha mãe ficou sentada lá. 16 de outubro. Para onde vamos? São proibidos bichos de estimação. Fomos até o limite da cidade com o Gold. Tirei a coleira dele e soltei na volta. Meu pai ficou dizendo que ele ficaria bem. Ele tem que ficar livre na natureza. Sei lá. Meu Deus, mano. O menino soltou o cachorro. Olha eu ficando emocionado. 17 de outubro. Chegou a hora. Meu pai disse que voltaremos antes do que imaginarmos. Acho que é mentira. Nossa, mano. Esse diário aqui foi foda. Ei, você tem um tempinho? Quer desabafar também? Já basta aquele diário? Nossa, mano. Teve que soltar o cachorro. Por que que tudo que... É, mano. E como eu posso dizer? Tudo que contém animais acaba emocionando a gente. É foda, mano. Esse bichinho não merece nada de ruim desse mundo. Agora não, Eli. É, agora não. Tô bolado. Vambora. Nossa, nem sei se veio o instalador pra cá. Dica. Levante a porta da garagem com o Bill. Calma, eu tava luteando, Jogo. Até o Jogo ficou sem paciência comigo. Calma aí, Bill. Eu tava luteando, cara. Mano, a escola deve tá... Nossa. O que eu disse? Meu Deus. Lá está o caminhão. Na frente da escola. Vem ali. Vamos. É guerra, mano. Não tem... Não sei se dá pra gente passar na calada. Tem que trocar de arma aqui. Tem que trocar de arma aqui. Tente não fazer barulho. O escopetão anda na mão aqui, filho. Vão passando aqui no cantinho. Merda, merda. Vem pra cima aqui que eu tenho que ver eles vindo. Que merda, mano. Você tá louco, mano? Que isso, velho. A gente tentou ir na calada, mas... Eu sabia que ia dar merda. Por isso que eu tava até com a escopeta na mão, galera. Agora, deixa eu ver se eu consigo pegar a loot aqui. Nossa, mano. Dá pra assustar demais. Você tá doido. Pegamos tudo, né? E aí? Precisa andar abaixado ainda? Ainda dá pra andar de boa. Você tá doido, velho? Ai, caraca. Corre! Corre! Oi, caraca. Caraca, mano. Bom, isso foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Bom, não vamos testar nossa sorte. Como entramos? Olha, o pior é que eles vêm, galera, de todos os lados, mano. Você não sabe onde que você atira. Deixa eu tentar lutear aqui pra gente pegar mais munição. Parece que pegamos tudo, hein? Bora. Que loucura, mano. Esse jogo é muito tenso, galera. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Mano, vai vir mais, velho. O que eu falei? Escutou isso? Eles se estragaram. Meu Deus, que tanto. Bom, vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Droga. Eles estão se acumulando no portão. Eles não vão aguentar. Crachanão, jogo. Nossa, velho. Ninguém me ajuda, velho. Cadê vocês? Caraca, eu tô matando eles. Isso não vai aguentar. Fio, rápido. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazio? O quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr. Vamos? Olha, a gente tá muito ferrado. Meu Deus, a escola abandonada. Não, eu tô muito lascado de munição. Não, eu tô muito lascado de munição. Vou tirar a gente daqui. Como quiser. Ai, agora eu que tô no comando. Tem faca? Vou matar esse aqui. Ai, agora eu tô matando. Ai, agora eu tô matando. Ai, agora eu tô matando. Nossa, Bilson, ele me salva mesmo, hein? Loucura, galera. Loucura demais. Ok, eu ainda tenho duas facas. Bora. Tem um caminho. Temos que passar por esses caras. São quantos? Tem um caminho. Não. É, tá limpo, mas tá sujo ao mesmo tempo, né? A gente não sabe se vai ter mais inimigo. Minha munição, meu filho, tá indo pro lago abaixo. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Parece que tem um caminho no fim do corredor. Mas sensibilidade à mãe. Que eles ali enxergam ainda. Eu achei que eles não enxergavam, né? Não esqueça de conferir os corpos. Não deixe nada pra trás. Exatamente. Na verdade, eu vou até voltar ali. Porque a gente matou um monte aqui dentro, mas eu acho que eu lutei eles já. Lutei já. Vambora. Vem. Galera, eu vou andar com essa lanterna acesa, mano. Porque o jogo aqui na escola é muito escuro. Mano, tem alguma coisa nesses armários? Calma aí que eu vou dar uma olhada aqui, galera. Ah, mano, muito estranho, hein? Não tem nada nesses armários? Caraca, tem nada, não. Bora, gente. Mano, que missão suicida, hein? Nossa. Me ajuda a abrir isso. Mano, vai fazer muito barulho. Não vai segurar-os por muito tempo. Isso não parece bom. Meu Deus do céu. Que merda é essa? É um pundido, né? O quê? Ele protege-se. Eu cuido disso. Atrás de mim! O quê? Ele está jogando em nós. Ele se afasta de nós. Mano, ele está jogando alguma coisa. Ai! Nossa, velho! Caraca, mano. Não tem como nem esquivar, velho. Uma coisa eu senti, galera. O jogo realmente está ficando muito difícil, cara. Tem dois aqui, ó. Nossa senhora! Vai, 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 vai. Ah, que isso, mano! Caraca, eu não vi ele, velho. Nossa, ele é da cor da quadra. Filha da mãe. Nossa, que missãozinha que vai ser, viu, galera? Que missãozinha. Que missãozinha que vai ser. Vámonos! Matou Caraca, que bicho feio Deixa eu só lutear agora, né filhão Meu Deus, ele tava aqui dentro Loucura, galera O jogo tá louco Tem que tomar muito cuidado Você tem que jogar com uma cautela enorme Porque os bichos não tem opção de você se esquivar Se ele vier pra cima, ele te pega e te mata Acabou Vambora Vamos lá, pessoal Vamos lá Nossa senhora, ele é pesadinho, hein Ok, vamos E agora é eu, né Ai, caraca Ai, mano, essa mulher é muito de perto, véi Nossa senhora Merda, mano Nem me fala, véi Tô só pegando, tô tomando cepada aqui Você pegou eles Vamos lá Subam Vai, 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 vai Não, só cepada de qualidade que eu tô tomando aqui, véi Só cepada Só isso Tomar banho, galera Não, vambora daqui, pelo amor de Deus Missão suicida do caralho Não, e tá vindo mais ainda Esses caipirutos Vai, 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 vai Sai correndo Vai, 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 vai Ai que merda Deixa eu pegar minha munição aqui no chão Ai, eu preocupado com munição, galera Peguei minha munição Vai, 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 vai Vai, vai, vai Quase morro por causa de duas munições Ah, que ideia boa, hein Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa Bill Alguém teve a mesma ideia, roubaram minhas coisas Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho Não tem nada a ver com Nossa Você conhece esse cara? Frank E quem é o Frank? Era meu parceiro Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim Nossa Ele tem mordidas Aqui E... Acho que não queria se transformar, então... É, acho que não Ah, que sedane Olhem o que eu achei Tem um pouco de combustível É a minha bateria? Esse filho da puta Sai Sai, fora Ah, nossa A bateria esvaziou, mas... As células estão bem E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria Você acha isso? Olha, você queria um plano B É o melhor que temos O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra Mano, deixa eu só usar o kitzinho aqui Galera, eu vou deixar essa missão para o próximo vídeo, tá? Essa missão aí do carro Deixa eu só me curar aqui Galera Que doideira, viu? Nossa, eu acho que o vídeo de hoje Foi uma das missões mais difíceis, né? Que eu peguei, então... Mas eu acho Que a gente tem que ter mais cautela, galera Eu dou um toque Beleza, deixa eu lootear aqui primeiro a casa Pronto, galera O Bill vai esperar a gente lootear aqui Mas eu vou deixar essa missão aí para o próximo vídeo, tá? Mano, o bagulho está ficando doido Eu já percebi que a gente tem que ter muita cautela Não dá para ir para cima Dos inimigos, né? Instaladores Não dá para ir Olha, tem uma... Bem, Bill Duvido que você encontre esse bilhete Porque você tinha muito medo de vir para essa parte da cidade Mas se por algum motivo veio Quero que saiba Que eu te odiava Fiquei cansado dessa cidade De merda E do teu jeito inflexível Eu queria mais da vida E você nunca conseguiu entender isso E aquela bateria idiota Do que você tanto resmungava Eu a peguei Mas acho que você estava certo Tentar sair dessa cidade vai me matar Mas ainda é melhor do que ficar outro dia com você Boa sorte, Frank Caraca, mano O Frank meteu o pé Porque eu não aguentava mais o Bill Caraca, Bill Tu matou teu parceiro, mano De tanta chatura que tu era Ai, mano Esse jogo é muito bom Vamos fazer mais uma faquinha aqui E a gente pega aqui na mesa Então é isso, galera Próximo vídeo A gente continua a nossa jornada aqui no The Last of Us Mano, o jogo está incrível Está top demais Está sem bugs Graças a Deus A gente já está indo Acho que só o primeiro vídeo mesmo Do The Last of Us Que teve alguns bugs Depois desses patches aí De atualização O jogo agora está bem suave Para a gente poder jogar Não está travando Quer dizer Hoje até que deu, né? Parecendo que ia crachar Mas foi uma coisa bem simples Isso acontece Em qualquer jogo Mas o jogo está incrível E é isso, ó Para quem assistiu o VGT aqui, mano Pode colocar aí Quer dizer Pode deixar aí nos comentários Pode ser Nossa É o Babacu Esqueci o nome, mano Daquele zumbi gigante, galera Pode colocar aí Eu acho que é o Babacu Que chama É assim É o nome do zumbi, tá? Para quem assistiu Vai saber o nome Eu acho que é Babaú Babacu É uma coisa assim Parece até um nome de peixe, né? Mas é isso Deixa aí Essa palavra aí Nos comentários Pra eu saber quem está assistindo o vídeo até o final E é isso, gente Vou finalizando o vídeo Falou E fui!